Música Como plantar uma orquídea no tronco e fazer ela se desenvolver cada vez melhor e bem rápido Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai estar fazendo o plantio dessa catleia, tá? Ela é uma catleia pão de açúcar, já estou com um tronquinho aqui, decidi plantar ela aqui Porque igual eu falo para vocês, catleia não gosta de muita umidade, né? Então o desenvolvimento, principalmente dessas bifolhadinhas assim, é melhor no tronquinho E eu acho bem mais bonitinho o jeito que elas vão crescendo e desenvolvendo Além de ser uma plantinha de porte menor, né? Que fica super legal em um tronquinho Então eu resolvi plantar ela aqui, é um caibro, tá? Um caibro normal, desses de construção Só não pode ser madeira tratada, tá bom? É de argelinho vermelho, se eu não me engano, o nome dessa madeira E aí a gente vai estar fazendo o plantio Ela veio plantadinha aqui, vocês podem ver, ó No casca de pinos com um pouco de brita, tá vendo? E aí a gente vai estar organizando esse replante E a única coisa que eu vou utilizar, gente, é, ó Um pouquinho de esfagno, quem tiver aí pode utilizar Quem não tiver não precisa, tá? Pode colocar sem esfagno mesmo, vou explicar ao longo do vídeo E um aramezinho para a gente amarrar ela Só isso, é um plantio super simples, rápido e o melhor Depois de plantar aqui, ó, pode esquecer Não vai precisar ficar replantando a orquídea Ela vai ficar nesse tronco aí por muito tempo Por vários anos, né? Então, por isso que é bem legal esse tipo de plantio Enfim, vamos começar, vamos iniciar o nosso vídeo de hoje E a primeira coisa que a gente faz é retirar a plantinha do vaso, tá bom? Então, ó, tirou a plantinha do vaso Limpa as raizinhas, tira todo o substrato que vem nelas Que na maioria delas, elas vêm com substrato velho, né? Então é sempre bom tirar E esse substrato sempre vai causar esses problemas aqui Que vocês estão vendo, tá vendo? Raízes apodrecendo, principalmente ali no miolinho da planta Porque eles vão mantendo mais umidade, né? E essas catleiasinhas aqui, elas odeiam umidade excessiva Apodrecem com muita facilidade Então, a gente tem esse jeito de plantar no tronco E também tem como fazer o plantio acoplado, né? Que é simplesmente pegar, colocar no tronquinho Acoplar no vasinho Fica super bonitinho também Eu até ia plantar ela desse jeito Porém, hoje eu quero mostrar pra vocês aí Como eu vejo que tem muita gente que tem dúvida Como plantar simplesmente no tronco O plantio simples, rápido e fácil Depois que vocês tiraram todo o substrato das raizinhas Deram a limpadinha Não lava, tá? Não é bom ficar lavando raiz delas Igual eu sempre falo pra vocês Vocês têm que observar uma coisa muito importante Muita gente faz plantio no tronco E posiciona a orquídea de forma errada Isso não é legal Porque quando ela vai crescendo Ao invés dela agarrar e ir se desenvolvendo cada vez mais no tronco Ela vai se distanciando dele E o desenvolvimento não é muito legal Então é muito importante vocês observarem aí A posição que vocês vão colocar elas Sempre tem que ser dessa forma Vocês vão identificar a parte traseira da planta E a parte da frente dela Muita gente tem dificuldade nisso E agora eu vou ensinar pra vocês como identificar aí A parte traseira é sempre o pedaço mais velho da planta Geralmente ele que vai ter essas raizinhas mortas, secas, né? E vai ser o bulbuzinho mais feio, menorzinho Com as folhinhas mais velhinhas aí E a parte frontal sempre é o bulbo mais bonitinho Sempre com raizinhas verdinhas, né? Novinhas aí E principalmente com as folhinhas, ó Bem limpinhas, bem bonitinhas Que a gente observando a gente já vê, né? Que é a parte mais nova da planta Então a traseira é onde não brota A frente é a parte que sempre vai estar brotando, tá? Isso a gente posiciona dessa forma Orquídea simpodial, tá? Orquídea simpodial é essas que vão crescendo assim Igual as catleias, dendróbium, oncidium Elas sempre crescem um bulbo após o outro Então a frente vocês vão identificar Que é a parte mais nova da planta A traseira, a parte mais velha Geralmente a mais feinha Observando, a gente pega na planta Você já sabe por onde ela está brotando, né? Então depois que vocês fizeram isso Um jeito fácil pra vocês plantar no tronco Coloca o tronco deitado, tá? Escolha um tronco bom, resistente Que não seja madeira tratada E principalmente não pode ser madeira Que apodrece com muita facilidade, tá? Aquelas madeiras assim que a gente encosta nela Você vê que ela parece um isopor Não presta de jeito nenhum, tá? Então é bom sanção do campo Vocês podem usar essas madeiras de construção Igual eu falei, desde que não seja tratada Tronquinho de café, né? Eu tenho até um pedaço de arueira ali E está se desenvolvendo super bem Então o que importa é não ser madeira Muito velha também Não pode ser madeira podre Não pode ser madeira muito fraca, tá? Sempre essas mais resistentes aí Pra vocês terem um desenvolvimento melhor E não precisar ficar mexendo na planta Porque não adianta nada plantar em uma madeira ruim Depois de um tempo ela começa a mofar Tem que replantar, entendeu? Outra coisa importante Evita madeira de árvores que tem muita seiva Tipo pé de manga, caju Essas coisas não é muito legal não, tá? Tronco de jaca não é muito bom não Que eles apodrecem com mais facilidade E também tem aquela seiva Que pode ter tanino ali na madeira E pode atrapalhar no crescimento, tá? Então, igual eu falei pra vocês Sansão do campo Angico, tá? Dá certo também Eu tenho algumas plantadas IP Sempre essas madeirinhas aí, tá bom gente? Se você não tem essas madeiras Não sabe que madeira você tem aí Achou uma madeirinha de construção Planta que vai funcionar, tá bom? Ah, eu não sei se a madeira é tratada ou não Planta, se você vê que a raizinha está saindo Encostando na madeira e secando Aí você coloca em outra madeira Que provavelmente tem alguma substância, né? Que está atrapalhando aí no desenvolvimento, tá bom? Então, quem não sabe que madeira que tem O que que tem aí Faz o plantio e observa o desenvolvimento Se a raizinha encostar no tronco E continuar crescendo perfeito Ela vai se desenvolver E não vai ter nenhum tipo de problema Igual eu falei Só é bom evitar madeiras muito fracas Pra não apodrecer com facilidade Enfim, eu acho que deu pra entender Depois se vocês quiserem que eu faça um vídeo só sobre tronco Coloca aí, tá? Porque é um assunto bem complexo Tem uma infinidade de tronco Que é bom E outras que já não é, né? Então, isso aí fica pra um próximo vídeo Escolhi o tronquinho Organizei tudo Coloquei ele deitado, tá? O que que vocês vão fazer? Quem tem esfague Não coloca um pouquinho aqui, ó Só que não vai cobrir as raízes, tá? Quem não tem Não coloca nada, tá? Então, se você tem esfague Não coloca Se não tem Não substitui por algodão Nem nada do tipo Depois disso Vocês vão observar Igual eu falei pra vocês A traseira Vai ficar bem na pontinha aqui do tronco A frente vai ficar posicionada Pra onde tem mais espaço pra crescer Vamos fingir que isso aqui é um vaso Vai ficar bem mais fácil Pra vocês que estão começando Então, vocês vão pegar Posicionar a plantinha Organizei as raizinhas com cuidado Pra não quebrar, tá bom? E, ó Simplesmente vai posicionar Dessa forma aqui Tá vendo? A frente da planta Deixa eu colocar o esfague ali embaixo A frente da planta Pra onde tem espaço pra crescer A traseira Onde já não tem mais espaço Porque ela não vai mais brotar por aqui Tá bom? Coloca deitada desse jeito, tá? Quando vocês erguerem o tronco Ela vai ficar meio caidinha assim É super normal Conforme o brotinho vai desenvolvendo Ela vai se ajeitando no tronquinho Ficando cada vez mais bonita E o mais importante A cada broto novo que sair Ela vai agarrar mais no tronco Se você plantar ela ao contrário Ao invés dela agarrar e subir no tronco Ela vai correr dele Entendeu? Então, por isso que é importante Identificar aí Pegou essas raizinhas aqui Que estão soltas O que vocês vão fazer? Não vai cortar não, tá gente? Então vocês vão colocar aqui Posiciona elas ali, ó Organiza elas ali no meio Não tem problema É normal algumas delas secar Depois que você fizer o plantio, tá? O que importa é você plantar do jeito certo Então, posicionou Abraçou as raizinhas no tronco Posicionou a planta com a frente Pro lugar onde tem mais espaço pra crescer Pegou um arame, tá? Ou um barbante Vocês vão passar ali no meio Do risominho da planta Tá vendo? Então a gente tem que amarrar ali Pelo meio dela Só que importante Esse arame Ele nunca pode ser passado aqui, ó Na parte mais nova Nesse bulbo mais novo Porque senão você vai machucar ele Sempre nesses mais antigos, tá? Porque aí nesses mais antigos Pode apertar um pouquinho mais Então, ó Não precisa também enforcar a planta E quase quebrar ela no meio, tá? O que importa É você arrumar um jeitinho de posicionar E com jeito Organizando direitinho Não precisa nem apertar tanto Tá bom? Ó Fez isso Peguei aqui, ó Igual eu falei Algumas raizinhas às vezes vão danificar Isso é super normal Tá bom? Mas o que importa É plantar da forma correta, ó Então vocês vão dar uma apertada Aqui nesse aramezinho Tá bom? Vou tirar aqui Essa brita Depois disso Vocês vão observar, ó A gente plantou Traseirinha Na bordinha do tronco Frente pra onde tem espaço Pra crescer Ergueu a plantinha Ela vai ficar dessa forma Igual eu falei Assim que o novo brotinho Crescer aqui Ele já vai cobrir esse espaço E assim a planta vai desenvolvendo Depois de plantar Ó O teste pra ver se ficou certo Se plantou direitinho, né? Vocês vão Chacoalhar o tronco aí, ó Pra ver se a planta Não tá caindo pros lados Se ela tiver caindo pros lados Passa outra arame Amarra Firme ela melhor Porque ela não pode ficar Caindo pros cantos Ela não pode ficar Bamba aqui nesse tronco Porque senão não desenvolve Orquídea procura estabilidade Pra poder desenvolver e crescer Então se a planta tá instável Não consegue ficar firme Ela não tá se sentindo fixada ali Ela não vai desenvolver bem Entendeu? A cada raizinha nova que sair Você molha ou então venta Se a planta tá bamba aqui A raizinha vai passar no tronco Vai queimar a ponta E ela nunca vai conseguir enraizar direito Então muita gente não tem desenvolvimento por isso, ó É simplesmente deixar ela firme Não tem necessidade de ficar cobrindo as raízes com esfagno Não tem necessidade de ficar passando pano Muita coisa aqui pra cobrir as raizinhas Geralmente eu no meu cultivo Planto dessa forma, tá bom? E é assim que eu tenho resultados, ó Ela já tá plantadinha Tronquinho já tá tudo organizado Ficou firme Agora é só cuidar dela direitinho Depois do plantio Colocar no lugar Onde pega a luminosidade certa Não pode ficar totalmente na sombra Cuidados normais Pode molhar normalmente E depois do plantio Será que pode adubar? Pode, gente Não tem problema nenhum Muita gente me pergunta Se pode adubar a orquídea Depois que fez o replante Tem que esperar Não precisa esperar O adubo é um nutriente pra planta Então assim que você plantar Pode jogar o nutriente pra ela aí Que vai fortalecer ainda mais a plantinha, tá? Quer colocar um preguinho aqui no meio Pra acelerar mais o enraizamento? Pode colocar, tá perfeito Geralmente planta no tronco Seca muito mais rápido Do que quando elas estão nos vazinhos Então no tronquinho aqui Eu molho todos os dias, tá? Você aí, dependendo de onde você mora É muito úmido Observa Quando tiver seco isso aqui Esse esfagnum Ou se você nem colocou esfagnum Se você não pôs esfagnum Gente, tem que ser todos os dias Em qualquer lugar Porque isso é rápido demais, né? Já se você colocou um pouquinho de esfagnum Observa Quando tiver sequinho Molha de novo Igual eu falei Aqui é bem quente Então geralmente aqui Todo santo dia Eu tenho que molhar nos tronquinhos, né? Mas o que importa é Deixar firme Plantar direitinho Posicionar da forma certa Para você não precisar Ficar esquentando a cabeça E ter que tirar a planta Depois que ela já está enraizada, né? Então é bem importante aí Esses pontos Colocou na luminosidade certa Igual eu falei para vocês Está perfeito Está feito aí O nosso plantio De uma orquídea No tronquinho Isso pode ser feito Com qualquer orquídea A única coisa que vai mudar É nas falenópsis E nas vandas Que a posição é diferente Porque elas crescem Só para cima Elas não dão um brotinho Igual essas aqui, né? Então elas mudam um pouquinho Caso vocês queiram Que eu grave um vídeo Plantando uma vanda Ou uma falenópsis No tronco Como posicionar elas Deixe aí nos comentários, tá? Mas ó Toda e qualquer orquídea Que tem esse crescimento Um bulbo Após o outro Você pode posicionar E plantar Dessa mesma forma Que vai dar super certo Você não vai ter problema nenhum Tá? O que importa É manter a umidade certa Tá? No tronquinho Não vai ter exagero, né? Então você pode molhar todo dia Que dificilmente Você vai encharcar demais a planta Porque seca bem rápido É um plantio mais natural Mais próximo do ambiente delas, né? E é bem legal Além de ficar super bonitinho Tá bom? Então, Cattleya Pão de Açúcar Plantada O vídeo de hoje era esse Eu espero ter ajudado vocês, né? Quem gostou do vídeo Curte aí Compartilha Não esquece de se inscrever Para mais dicas E de ativar o sininho De notificação aí, tá? Ativa o sininho Para sempre que eu mandar Novos vídeos Vocês receberem, pessoal E uma coisa importante Comprou qualquer orquídea Replanta o mais rápido possível Porque vocês viram, né? Mesmo que o substrato É bem seco ali, ó Elas começam com o início De apodrecimento Nas raízes Por isso que é sempre bom Replantar o mais rápido possível Para você não correr o risco, né? De perder o enraizamento Vivo aí da plantinha Tá bom? Mas é isso Um beijão para todos Fica todo mundo com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau, gente!